Oi gente, eu sou a Gil Brandão, hoje eu estou em São Bernardo do Campo, São Paulo, para mais um lançamento da Mercedes-Benz. É o Vito, um grande sucesso de vendas no mercado europeu que agora desembarca no Brasil. A Mercedes-Benz atua no Brasil em dois segmentos bem distintos, o de veículos comerciais, como a van Sprinter e a linha de caminhões e também conta com a linha de automóveis Premium. Com a nova van Vito, a marca une os dois mundos, pois conta com versões furgão e passageiro. Na Europa, o utilitário se chama Classe V, por aqui ele chega importado da Argentina. A Vito será vendida nas concessionárias de comerciais leves da marca a partir de novembro. Enquanto as versões furgão miram no transporte urbano de encomendas e cargas de até 1.200 quilos, as versões da van chegam para ampliar ainda mais a participação da marca no transporte urbano de passageiros, onde a Mercedes-Benz já é líder da categoria com a presença da van maior Sprinter. As versões van para transporte de passageiros são sempre equipadas com o motor 2.0 Turbo Flex de 184 cavalos de potência, enquanto as versões furgão são sempre equipadas com o motor 1.6 Turbo Diesel de 114 cavalos de potência, ambos acoplados à transmissão manual de 6 velocidades. A van de passageiros sai em duas versões com capacidade para 7 ou 8 passageiros, além do motorista, que tem preço inicial de R$ 129.990,00, podendo chegar a R$ 139.990,00. A Vito Comfort traz de série é ar-condicionado e rádio CD, além de direção com assistência elétrica progressiva. Destaque para a suspensão independente e o pacote de segurança ativa, que conta até com sistema que reduz o impacto dos ventos laterais e detector de fadiga. A Luxo traz ainda rodas de liga leve, para-choques na mesma cor da carroceria, faróis de neblina, volante multifuncional e painel de instrumentos mais completos. Apesar de ter um acento a menos, traz bancos revestidos em courino com inclinação individual. Por dentro, a van tem acabamento simples, não há nenhum cuidado com a estética e os materiais são de plástico rígido, mas os encaixes são bons. Em termos de espaço interno e versatilidade, a Mercedes-Benz Vito promete agradar, principalmente porque essa categoria estava carente de opções. São duas fileiras de três assentos individuais, todos com sítios de segurança de três pontos e apoios de cabeça. Os bancos têm sistema que permite várias posições e o manuseio é simples. Duas versões do furgão que visa o transporte de carga nos centros urbanos. Seu preço inicial é de R$ 104.990,00, podendo chegar a R$ 109.990,00. A versão furgão tem diferenças importantes em relação a de passageiros. Embora bem mais baixa que a Sprinter e mais curta no comprimento, a Vito recebe até 6 metros cúbicos de volume na cabine. Suas dimensões reduzidas permitem ao utilitário acessar locais onde outras vans maiores não entram, como hospitais, hotéis, prédios e estacionamentos de shopping. São 5,14 metros de comprimento, 2,25 de largura, 1,91 de altura e 3,20 de entre-eixos. Ela é ligeiramente menor que a picape média Chevrolet S10, por exemplo. Por dentro, o furgão é ainda mais simples, sem nenhum luxo. O volante e o quadro de instrumentos também são mais modestos. Mas mesmo o furgão traz de série equipamentos de segurança importantes. Além dos obrigatórios freios ABS com EBD, a van oferece controles de tração e estabilidade, assistente de saída em rampa, direção elétrica, luzes de freio adaptativas, dispositivo que ameniza ventos laterais e o assistente de monitoramento de cansaço, que emite alerta sonora e visual se perceber alguma sonolência do motorista. Agora vamos para a parte boa, né? Que é sempre ao volante. Essa versão, gente, é a versão 8 lugares e mais motorista, ou seja, capacidade total 9 pessoas. Vou começar mostrando para vocês, ó, que o volante tem regulagem tanto de altura quanto de profundidade. O freio de estacionamento a gente solta aqui à esquerda do painel. E vamos lá! Primeira impressão é que o motor é super silencioso e o carro muito leve. Então, para quem vai usar trabalho isso aqui dia a dia, é um carro bastante confortável. A direção é bem levinha, o câmbio tem seis marchas. E vamos dar uma volta aqui na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo. Um detalhe super importante de falar é que todo motorista com CNH da categoria B pode dirigir ele tranquilamente, não precisa CNH especial. Hoje um teste de drive bem rapidinho aqui dentro da fábrica da Mercedes, onde vocês podem ver aqui na frente a versão furgão. O ar-condicionado nela é opcional. Aqui na van, ele é de série. O Vitor é equipado com direção elétrica muito levinha. O câmbio manual de seis marchas fica numa posição super privilegiada, bem acessível. E os engates são bem precisos e leves. É fácil. Isso aqui, esses detalhes de comodidade, são muito importantes para quem usa o carro no dia a dia, a trabalho, dirige boa parte do dia. Você acha que o Vitor também pode despertar o interesse das famílias? Afinal de contas, ele tem capacidade para oito pessoas, sem perder a capacidade de carga no porta-malas. É verdade, essa é uma das vantagens. Se você olhar hoje para o mercado brasileiro, a nossa configuração, que é a versão luxo, a nossa Vitor Tourer, hoje nós temos sete mais um, sete passageiros mais o condutor e ainda você tem um excelente porta-malas. Você tem 990 litros disponíveis para você transportar sete pessoas. Hoje, no mercado brasileiro, para você transportar sete pessoas, normalmente essas duas pessoas adicionais vão no porta-malas. Então, você leva as pessoas, mas não leva as malas. No caso do Vitor, você leva tudo, tanto as pessoas quanto as malas dela. Lembrando que ele tem um diferencial que qualquer pessoa com CNHB pode dirigí-lo tranquilamente. É verdade. As duas versões que nós vamos estar disponibilizando, que é a versão furgão para transporte de mercadorias, carga e a versão passageiro, são categorizadas dentro da legislação brasileira para utilizar a categoria B. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto